MÚSICA 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 para que explote literal. Então, a gente se pode imaginar o resto de coisas. Tratamos como de buscar um sonido ao espaço. Sabemos que talvez o espaço não tenha um sonido, mas, sem embargo, nós tratamos de que o tenha. E essa é a ideia em sua totalidade com o 38 anos. Ou seja, dar um sonido talvez ao que não havia escutado antes. Muito bem, está um pouco cortado o seu sonido, de pronto como que se vai, mas, escutei que o que queres ser um sonido ao espaço, isso sona bastante interessante. Que é, então, o conceito principal da banda que tu queres dar a conhecer? Incluso também te escuto cortado. Não sei se seja o internet, mas eu não tenho falhas no internet, mas eu não tenho falhas no internet, mas eu não tenho falhas no directo. Não sei que seja. Mas, me perguntava acerca do conceito, não? Sim, se corta muito? Más ou menos, sim. Este, pois, bueno. Te platico um pouco do conceito. O conceito é... Os astronautas que se van literalmente a la luna, bueno, não a la luna, mas simplesmente van hacia uma missão, na qual a missão espacial tem certos problemas, e é o que vamos comentando dentro das letras das canções, não? Em este caso, há quatro canções que te contam que te contam a história completa. Debes de escutar essas canções de uma forma ordenada para que puedas entender até a história. Igual, tem uns sonidos, ao parecer, de 30 segundos cada um. E esses sonidos são parte, parte da canção, ou parte da... Pois sim, do conceito literal e da história. E, então, tratamos de contar uma história, algo de ciencia ficção, literal, que passa aí arriba. Então, muitas pessoas se perguntaram, por que o álbum se chama Supernova? Ok, porque é uma estreia, ou porque vai existir a explosão de uma estreia. Não tem absolutamente nada que ver com a estreia, se não é que a estação espacial que nós manejamos de acordo com esta história de ficção, pois se chama Supernova. Por isso que o álbum tem o nome de Supernova, porque, no final, seria o nome da mesma ficção. Ah, eu pensei que era por a superbanda de rock. Sim? Não, não, não. Bom, em algum momento pensamos que Supernova era... Bom, é uma estreia que se consome de um todo e depois explota para criar miles de estrelas mais. Então, em algum momento decidimos tomar como que essa parte de a banda e dizer, ok, nós somos como uma estreia que em algum momento se consumiu, absorviu demasiadas coisas, explotou para poder fazer coisas muito mais chingonas e praticamente essa explosão chegar a ser o que somos agora, é em teoria. e a ideia é explotamos para poder fazer algo muito melhor do que éramos. Muito bem. O que estão promocionando neste momento é um novo sencillo que se chama Efímero, é correto? Sim, é efímera. Efímera. Efímera em mulher. Muito bem. Este sencillo tem que ver também com esta história que me estás contando do astronauta. Efímera, como te comentava antes, nosso álbum se compone ao parecer de nove canções. Bom, são oito canções. De esas oito canções vai haver quatro sonidos que são totalmente complementares a o que é a história. Como te repeti hace um rato, talvez se não se me escuta, o que eu disse é que há quatro canções que literal não entram dentro do conceito. Por quê? Porque as canções as fizemos antes. As canções as fizemos muito antes de talvez ter o conceito bem, bem aterrissado do que queríamos expressar no álbum. Então, são canções que literal hablan de outra coisa e há outras canções dentro do álbum que as outras quatro canções se hablan do conceito da história do álbum, que é nesta parte da história do astronauta. Em este caso, Efímera é uma das canções que já tem esses sintes ou essa instrumental espacial, mas não entra dentro do conceito ou não entra mais bem dentro da história que se conta em Supernova. Efímera é uma canção que fala sobre uma chica que tem certos problemas como todo ser humano e decide fazer um pacto com, talvez, presenças oscuras ou algo assim, e, por isso, recebe a ajuda tanto da luz como da escuridade. Então, é uma pelea entre os os internos com essa parte da luz que todo ser humano tem, e, então, a canção fala sobre a pelea do bem e o mal dentro da pessoa, onde a escuridade trata de convencerla para que faça as coisas, porque lhe vai ir melhor e trata de pois, de chantajearla do fato de que se vai sentir melhor e demais, a lo que a luz lhe recomenda que não o faça, que isso não está bem, que pode sair de tudo o que tem e que as coisas melhorarão. Então, Efímera fala sobre isso, sobre o bem e o mal luchando por, talvez, o bem-estar de uma pessoa e de os demonios internos que cada ser humano tem. Então, muito bem, agora que estás falando sobre o bem e o mal, sobre a luz e a escuridade, te estás basando mais em um conceito religioso ou em algo espiritual? Estamos falando algo como a força de Star Wars ou como o 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 de a religião católica? Perdão, pois, bueno, este, pois, igual, o cultismo e esse tipo de coisas, em algum momento decidimos que realmente não falamos ou não queríamos referirnos a ele, por questões também como o hecho de que não queríamos que talvez nenhuma das duas partes em algum momento se chegasse a ofender ou chegasse a tomá-lo como burla ou como o que seja, então, o que decidimos mais é partir por o hecho de ciencia ficção, nosso álbum ao fim e ao cabo é como uma ciencia ficção, uma ideia que talvez em algum momento decidimos escrever e dizer isso está super chingão, tem que escrever uma história sobre isso, justamente efímera é exatamente algo similar, é uma história que te conta algo de ciencia ficção, obviamente pode ser que talvez algumas pessoas se sientam identificadas porque, eu acho que todas as pessoas em algum momento peleamos contra nossos demonios internos mais que nada e sempre tratamos de buscar essa parte de luz ou tratamos de acercarnos a essa parte de luz quando tudo tornamos totalmente escuro, então, eu acho que esta parte de dizer entre o bem e o mal ou a pelea entre o bem e o mal internamente, eu acho que é de todo ser humano que em algum momento estamos peleando entre entre fazer as coisas bem ou não fazer as bem ou simplesmente pelear contra isso que temos interno, pois literalmente pode ser essa parte de efímera ao fim e ao cabo também colocamos o nome de efímera porque, efímero é algo que simplesmente passa e se vai assim em um momento então decidimos dar-lhe esse nome porque, ao fim e ao cabo sempre que chegas a ter algum problema ou algo sempre ao final do túnel vai encontrar uma luz e essa luz é a que te pode ajudar então literalmente o manejamos muito mais como dessa forma pode dizer que é um pouco mais espiritual mas é mais a ideia do dos demônios internos muito entendo um pouco mais esta onda vai de onde vem então a moral a moral vem diretamente do ser humano de a pessoa ela é a que decide que está bem e que está mal ou há algo que dize isto é o correcto ou o incorreto então dentro da história eu acho que a chica tem problemas literal como todos os humanos e eu acho que como ser humano sempre busca talvez a salida rápida para não estar com ela para não sentirmos mal para não estar dependendo de ela então praticamente esta chica busca uma salida fácil uma forma de desagogo fácil uma forma de acabar con ello e neste caso é quando trata de fazer esta parte do pacto ou trata de buscar essa parte de oscuridade para poder liberarse de o que siente e é quando entra a luz e diz tranquilo isto é algo pasajero isto é algo que simplemente vai a pasar não é como algo que tan forte que tu não podas seguir con ello então date o tempo emérito e simplemente será efímero será pasajero então prácticamente de eso é mais de que se trata muito bem me estabas platicando que este álbum tiene aproximadamente 9 canciones tiene 8 canciones 8 canciones 8 canciones en en realidad tiene 7 canciones y un extra song o sea una canción totalmente extra que fue una primera canción incluso cuando todavía no existía String Theory esta canción la escribí hace mucho y simplemente el meterla como un extra fue algo igual así como tenemos esta canción hay que darle vida entonces fue la primera canción de String Theory que se llama anhelo pero en esta parte que la vamos a meter extra pues trae otro tipo de instrumental trae otro tipo de nostalgia trae otro tipo de cosas entonces es por eso que la decidimos meter como extra no dentro del concepto pero al fin y al cabo es una canción que tiene una cierta historia detrás Muy bien estas ocho canciones las puede ya la gente conseguir es decir las pueden ya escuchar en las diferentes plataformas digitales o como está en estos momentos el álbum pues bueno ahorita lo único que puede encontrar en plataformas digitales son solo demos demos de las canciones que prácticamente estarán en el álbum entonces lo que ahorita está en plataformas digitales son las canciones del cual hace tiempo las hicimos literal pero el concepto literal que ahorita traemos es totalmente diferente entonces yo podría decirles que el estar escuchando las canciones que nosotros tenemos en plataformas están escuchando prácticamente un 30% de lo que realmente está escucharán dentro del álbum obviamente dentro del álbum ya vienen diferentes sonidos diferentes diferentes calidad la calidad nos estamos esforzando porque realmente sea demasiado ahí tenemos nuestro sello discográfico que es Darlex hay para la gente que igual lo busque y lo siga y mediante eso tratamos de entregarles algo completamente distinto algo que un instrumental que te pueda tanto viajar como te pueda hacer mover la cabeza entonces cuando podemos escuchar bien el álbum es para este año para el que sigue el álbum estamos prácticamente se supone que teníamos una fecha en agosto este agosto se supone que iba a salir pero literal decidimos entregarles algo totalmente de calidad algo algo muy volado entonces lo que decidimos hacer es hacer el álbum desde cero empezamos a volver a hacer el álbum con nuevas ideas con nuevos sonidos experimentando muchas formas retrasar de cierta forma pero bueno la idea de este álbum es que salga el siguiente año no puedo decir una fecha porque si digo una fecha pues literalmente no sabremos si sigue para esa fecha pero lo que sí es que sale para el siguiente año este año que viene y la canción más cercana que podrán encontrar va a ser efímera que sale este 23 de noviembre o sea este martes sale entonces esa es ya una versión oficial que estará dentro del álbum justamente así como está saliendo justamente así la encontrarán en el álbum entonces más o menos escuchando efímera se podrán dar una idea de tanto la calidad de tanto los sonidos incluso el arte es totalmente original entonces escuchando efímera podrán entender el por qué nos estamos de cierta forma tardando para que salga todo este tipo de canciones y sobre todo podrán entender que que pues bueno estamos dando lo mejor de nosotros para que ustedes puedan escuchar lo mejor que tenemos muy bien tenemos algunos comentarios lucía muñoz dice hola y miriam cecilia dice hola kojiro sesaki dice chido saluditos y quien más por aquí tengo de kojiro sesaki dice creo que soy el primero muy bien saludos saludos a todos entonces tenemos que esperarnos el 23 más o menos que es la salida de este primer sencillo para poder disfrutar el sonido que tienen en general de todo el álbum algo más que nos quieras agregar o que quieras compartir con el público pues bueno literal vienen demasiadas sorpresas ahorita estamos lo que es la cuestión creo que la más cercana pues es la salida oficial de efímera ahí esa es la más cercana pero en cuestión pues prácticamente tenemos demasiadas sorpresas una es que va a salir nuestra aplicación oficial otra es que también estaremos regalando por ahí unas cosillas para unas dinámicas que haremos para regalar unas cuantas cosas y mediante de esos regalos que tendremos pues regalaremos algunos links para que puedan escuchar una de nuestras canciones antes de que salga literal entonces podrán escuchar una de las canciones aparte de efímera podrán escuchar una de las canciones que se llama cristal de lágrimas que es podría decirse que uno de los signos de string porque fue una con la que la gente nos empezó a ubicar y entonces regalaremos ese link para que lo puedan escuchar mucho antes de que salga entonces estar pendientes ahí en tanto en la página en el instagram y todas nuestras redes porque ahí es donde estaremos avisando de las dinámicas para que se puedan para que se puedan prácticamente ganar mercancía el link y unas cuantas cosillas que vamos a dar por ahí muy bien nos puedes regalar esas redes sociales nos puedes decir cómo se encuentran ustedes para que la gente pueda participar claro que sí en facebook estamos como string theory en instagram estamos como string theory oficial en youtube también estamos como string theory oficial spotify string theory oficial y pues bueno prácticamente la mayoría estamos como string theory y string theory oficial entonces cualquiera de esos dos no hay pierde nos puede encontrar ahí tenemos un simbolito de una máscara entonces es más fácil encontrarnos como de esa forma y que nos puedan ubicar entonces ahí pendientes ¿no han tenido problema con otros proyectos que se llamen similar? si hemos tenido como ese cierto problema pero yo creo que hemos tenido tal vez la suerte de que por ahora incluso lo investigamos un poquito creo que somos la única banda que está haciendo metalcore gent que se llama string theory la mayoría son como más electrónico hubo una que hace metal pero es como metal sinfónico entonces en cuanto a metalcore y gent pues al parecer o hasta ahorita somos los únicos que pueden encontrar como string theory de acuerdo a ese género muy bien perfecto pues te agradezco mucho este tiempo que me has dado para poder platicar contigo sobre tu sencillo y sobre tu LP en general esperamos poder escucharlo muy pronto a partir de noviembre por acá vamos a estar compartiendo el sencillo para que la gente lo escuche y bueno ya cuando tengan también todo el material completo también le estaremos dando difusión muchas gracias a todos vamos a ver si hay un nuevo mensajito pero parece que no muchas gracias a todos fue ya ya metá el roboto esta entrevista la podrán escuchar ustedes el próximo domingo a través de radioestudiente.com por lo pronto me despido yo soy Erick Contreras nos escuchamos vemos la próxima semana próximo jueves a las 6 de la tarde chao chao muchas gracias muchas gracias